Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, é dia de divulgações importantes, porque saíram os PMIs, os Índices de Gerente de Compras do mundo, de uma forma geral, de vários países. E aqui do Brasil, a gente vai tratar esses dados com vocês. A gente vai explicar para onde está apontando o PMI em relação às atividades dos setores de serviços, o industrial e o composto, uma composição dos dois outros índices. A gente também vai falar do Focus, porque saiu hoje, na terça-feira, o relatório Focus atrasado, mas saiu, então a gente já tem as perspectivas do mercado, que está um pouco mais otimista para a nossa economia nesse ano. E vamos falar também da proposta de regularização do Uber, na verdade, dos motoristas de aplicativos, que acaba sendo popularmente chamado dessa forma. Mas a gente tem também essa proposta de regularização, que a gente vai repercutir os principais pontos com vocês. E além disso, a gente vai falar de endividamento também. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia de saber o que o mercado achou da economia, como ele passou o seu fim de semana, se ele dormiu bem, o que ele está fazendo. Então, hoje é o dia que saiu o Focus atrasado, já que está a Operação Tartaruga do Banco Central, mas finalmente saiu. Saiu também os PMIs, que estão mostrando um bom andamento da economia brasileira, principalmente nesse começo de ano. Até pode estar influenciando o aumento da perspectiva para o crescimento econômico de 2024. E vamos falar do assunto polêmico do dia, que é a regulamentação dos aplicativos, principalmente os aplicativos de motoristas. Ainda não entramos nos aplicativos de entregadores de moto, que seriam os iFoods e outros da vida. Mas já tem as propósito, vamos colocar tintim por tintim, o que pode acontecer, inclusive uma análise nossa preliminar. Mas antes de tudo, Débora, já vamos passar para a nossa agenda do dia. Então, a gente tem a agenda, vamos ver o que nossos telespectadores podem enfrentar durante o dia de hoje. Olha, hoje é uma agenda um pouco mais cheia que a de ontem, porque a de ontem foi muito esvaziada, até por isso o mercado ficou aí com pouquíssima liquidez, com negociações aí mais enxutas. Mas hoje a gente tem, primeiramente, os PMIs sendo divulgados na Europa. Então, PMI de serviços e compostos. E a gente já está falando fevereiro final, tá? Então, não é aquela leitura preliminar, aquela primeira leitura do PMI. Aqui a gente já está falando do fechamento. Então, a gente tem os PMIs de serviços e compostos da zona do euro, Alemanha e Reino Unido, sendo divulgados aí pela manhã. Depois a gente teve a divulgação do PPI de janeiro, que é o índice de preços ao produtor da zona do euro. A gente tem aí o relatório Focus, sendo divulgado hoje pela manhã e a gente vai trazer aí detalhes para vocês. Às 10 horas, saiu o PMI de serviços e compostos aqui do Brasil. Então, já adianta que veio, o Brasil está voando nos PMIs, veio aí um dado muito bom e a gente vai explicar aí por quê. Temos também os PMIs de serviços e compostos sendo divulgados nos Estados Unidos. E a gente também tem a leitura do ISM, que é diferente, é outra instituição que faz, do PMI de serviços final de fevereiro, também lá dos Estados Unidos. Temos aí encomendas à indústria, sendo divulgadas durante o comecinho da tarde, na hora do almoço. E depois a gente tem ao longo do dia a participação do vice-presidente de regulação do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, e um painel aí de uma conferência nacional. Ele vai participar primeiro ali de uma reunião e depois desse painel. Então, isso deve durar aí durante a tarde toda. Pode trazer alguma sinalização em relação à política monetária. Então, fica aí no radar do mercado o pronunciamento dele, o que ele vai falar por lá. Temos a Austrália divulgando o PIB do quarto trimestre às 9h30 da noite. e continua lá na China o Congresso Nacional. Na verdade, ele começou hoje pela madrugada e a gente começa, continua tendo aí o Congresso Nacional do Povo ao longo da semana, na verdade. Durante essa primeira semana de março, a gente tem essa continuidade lá na China. Ótimo, Débora. Vamos agora começar o nosso giro de mercado aí, com aquela notícia de toda manhã que a gente sugere para vocês. Vamos ver aí o que pode influenciar, o que já aconteceu nos mercados asiáticos, o que pode acontecer aí durante o dia que pode afetar a vida de vocês aí, telespectadores. Mas já vamos começar na Ásia, né? Então, quais são as novidades da Ásia? A gente teve, então, o primeiro dia durante essa madrugada, né? A gente teve ao começo, no primeiro dia de reunião das plenárias do governo chinês. O mercado estava bastante ansioso por essa reunião, até para entender quais serão as medidas tomadas de estímulos de apoio à economia da China, quais são as perspectivas ali também para a economia chinesa. E o primeiro ponto que ali trouxe um olhar mais aprofundado, um holofote do mercado, foi a meta de crescimento. A meta de crescimento da China ficou igual a do ano passado, em 5%. É um crescimento ainda bastante considerável, mas o que o mercado considerou também em relação a isso, foi que a China deve ter ali um pouco mais de dificuldade, deve ser um ano mais desafiador para alcançar esse, e cumprir essa meta de crescimento. Então, a gente tem esse primeiro ponto, até porque alguns estímulos da China devem ser reduzidos, aqueles estímulos aqui tomados ali no momento da pandemia, né? Da Covid-19, então deve começar a ter um pouco de redução desses estímulos. Então, deve ser um cenário um pouco mais desafiador aí do olhar do mercado para a China crescer 5%. Esse foi o primeiro ponto que mexeu ali com os ânimos do mercado. O segundo ali, alguns pontos menores, acho que esse foi o principal, eu diria. Tiveram outros dois pontos menores ali sendo trazidos nesse primeiro dia de reunião, que seria ali aumento dos gastos com defesa ali de 7,2%. E a emissão de novos títulos ultralongos lá na China, na ordem ali de 139 bilhões de dólares. Então, a gente teve esses três primeiros pontos sendo divulgados, e eu acho que o principal realmente em relação ao crescimento, eles empolgaram um pouco o mercado. Então, o mercado não ficou muito animado, até porque ele está um pouco cético de que a China vá conseguir cumprir esse 5% de crescimento com facilidade. Então, esse foi um dia aí que trouxe um sentimento até misto ali para o mercado chinês, não tivemos um grande reflexo nisso no Xangai Composto, ele até subiu, vou colocar aqui na tela para vocês, ele subiu, subiu ali 0,3%, mas não foi nada empolgante, as divulgações aí não trouxeram nenhuma empolgação muito grande para o mercado, que ficou ali mais brando, não teve nenhuma alta relevante ali, nem no continente asiático, nem no Xangai Composto. Então, o mercado realmente ficou aí um pouco decepcionado, eu diria, frustrado com o primeiro dia de reunião aí dessa plenária. E aí a gente tem também o PMI de serviços, que a gente vai falar em seguida, que veio abaixo do esperado e acabou ainda mais com esse ânimo que poderíamos ter hoje. Então, um dia aí mais decepcionante na China e nada ali muito empolgante no restante da Ásia, porque o movimento de Nova Iorque foi negativo ontem, a gente teve muito ajuste em relação às ações de tecnologia, que tinham subido muito na sexta-feira, levaram ali a Nasdaq para um novo recorde. Então, hoje, na verdade, ontem, a gente teve esse ajuste e esse movimento chegou na Ásia também, trazendo ajuste nas ações ligadas à tecnologia. Então, um dia ali bem brando na Ásia, sem muita novidade sendo trazida por esse primeiro dia de reunião na China. Vamos então ver os PMIs que já foram lançados. A gente primeiro vai focar nos PMIs do resto do mundo. A gente tem Zona do Euro, Reino Unido, China e Alemanha. Então, o que você pode falar um pouco aí para a gente do resultado dos PMIs? Começando aí pela China, que tinha uma grande expectativa para os PMIs, PMI é índice de gerente de compras, até é a sigla utilizada, o apelido dele em inglês, e foram aí divulgados os PMIs, índices de gerente de compras, de fevereiro desse ano. Então, fechou o mês de fevereiro, a gente já tem esse ritmo, essa medição de ritmo de atividade econômica, tanto geral, que é medida pelo PMI composto, quanto dos setores individualmente, aí se olha o setor industrial e o de serviços. O que mostrou ali, o primeiro ponto, o primeiro divulgado, inclusive, foi o da China, e o PMI ficou tanto abaixo do esperado, que era de 52,9, então, a gente tinha ali uma expectativa de aumento do PMI de serviços, então, de uma atividade de serviços mais acelerada na China, e a gente também teve esse PMI ficando abaixo do mês passado. Então, a gente vê um setor de serviços ainda na expansão, então, a gente tem um setor de serviços ainda crescendo na China, não está contraindo nem nada disso, está acima do patamar de 50, mas em um ritmo não só menor do que o esperado, como também menor do que o mês passado. Então, esse foi um ponto que realmente trouxe aí um balde de água fria para o mercado, que esperava esse PMI acelerando, esse índice de gerente de compras acelerando, mostrando um crescimento e um ritmo mais acelerado mesmo, lá na China, para o setor de serviços. Como a gente teve uma melhora marginal aí no PMI industrial, em relação ao mês passado, a gente teve um PMI composto ali praticamente estável. O composto é uma composição dos outros dois índices de gerente de compras, então, ele mede ali a atividade econômica no geral, mas ele acaba sendo uma composição dos dois outros PMIs industriais de serviços. Então, aqui a gente tem um PMI composto na China ainda na estabilidade, não teve nenhum decréscimo ou ficou maior do que o mês passado, mas aí também muito em linha do esperado. Então, nada aí novo na China, exceto por essa pequena decepção que o mercado teve com o setor de serviços. Um ponto importante aí que eu acho que vale a gente trazer, são os PMIs da Alemanha e da zona do euro, que continuam mostrando bastante dificuldade. O PMI da zona do euro no setor de serviços conseguiu entrar no terreno da expansão, então, depois de bastante tempo, até mês passado estava em 48,4, ele consegue chegar à expansão. Então, depois de muito tempo abaixo desse patamar, os serviços, os setores de serviços na zona do euro, de uma forma geral, está conseguindo não só expandir, então, crescer, mas num ritmo mais acelerado do que se esperava, porque se esperava que ele ficasse bem perto do limite de 50. Então, a gente tem uma pequena melhora no setor de serviços da zona do euro. Mas o industrial ainda puxa o composto para baixo, porque ele está bem distante desse patamar de 50, mostrando que a atividade industrial lá na zona do euro está em contração. E numa contração até mais acelerada aí do que no mês passado, porque ele está se distanciando cada vez mais aí do patamar de 50. Então, ele estava em 46,6 e agora está em 46,5. Ainda assim, ficou acima da expectativa do mercado, que era de 46 pontos. Quando a gente olha para a Alemanha, essa situação é bem preocupante no setor de serviços, porque o setor, desculpa, no setor industrial, porque a gente tem um PMI também cada vez mais afastado do patamar de 50, ele está em 42 pontos, então, bem distante de começar a crescer e expandir, e ele está aí até aumentando o seu ritmo de contração. Então, o PMI industrial da Alemanha é um fator bem preocupante e a gente teve uma melhora ali no setor de serviços, o que levou o composto um pouco para cima. Mas aqui o grande ponto de atenção é realmente o PMI industrial, que vem refletindo a dificuldade que a Europa está tendo em ter ali uma atividade industrial robusta, é algo que a gente fala bastante, e isso está fazendo com que a economia medida aí, é um termômetro aqui, então, sinaliza para a gente para onde aquelas atividades devem ir, a gente vê uma economia aí também se distanciando desse terreno de expansão. Então, esse é um retrato mais geral, e aqui eu chamo a atenção para os dados da China, que podem mexer mais aqui com o Brasil, principalmente por conta dos preços das commodities. Vamos agora para o Brasil falando nisso, porque a polêmica do dia foi justamente a regulamentação, a proposta que o presidente Lula assinou aí, vai passar para o Congresso ainda, mas é uma proposta que visa dar algum nível de seguridade social para os trabalhadores que trabalham como motoristas de aplicativo, Uber 99, táxi, então, teve uma proposta. Os principais pontos que vocês têm é que você passa a ter uma contribuição para a Previdência Social, para evitar que, caso o trabalhador sofra um acidente, então ele esteja protegido dentro do âmbito da Previdência Social, então, ele pode ter benefícios previdenciários, como afastamento, como aposentadoria no futuro, você também tem outros benefícios, como também você poder sair de licença maternidade, caso você seja mulher e fique grávida, aí você tem a licença maternidade também garantida, você tem a tentativa de, pelo menos, manter um mínimo, então, o salário mínimo balizando mais ou menos o mínimo que um trabalhador de Uber poderia fazer, e também tem um máximo, você poderia, se você trabalhar oito horas, você consegue receber o salário mínimo, mas você pode trabalhar no máximo até 12 horas, então, seria um limite do quanto você pode trabalhar durante um dia por aplicativo. Primeira coisa é que, assim, é melhor do que nada, você tinha, então, o mercado completamente desregulado, sem proteção social alguma para os trabalhadores daquela região, existe muita gente, inclusive, que não queria ter esses benefícios, porque não quer ficar vinculado, queria poder sair de toda hora, mas, na verdade, é que caso acontecesse um acidente, a pessoa estava completamente desprotegida, desprotegida, então, é um ponto, acho que, pelo menos, nessa visão de ser, pelo menos, dar um mínimo de proteção social ao trabalhador de Uber, isso é um bom ponto. O segundo ponto é um ponto um pouco mais complicado, até porque foi uma coisa que agradou bastante a Uber, e deve agradar um pouco outras empresas aí, que podem ver, que seria, foi chamada, inclusive, de uma nova categoria trabalhista, porque se você for pegar pelas minúcias da proposta, você tem, então, agora o salário pago por hora, então, se você não trabalha oito horas, você não vai receber o salário mínimo, você pode receber menos do que o salário mínimo, então, isso daí pode ser, inclusive, uma ferramenta que se utilize, mais uma vez que nem, por exemplo, a pejotização acabou fazendo em muitos dos casos, seja mais uma ferramenta que possa ser utilizada para reduzir os direitos sociais dos trabalhadores, então, eles não contratam mais as pessoas via SLT, muita gente agora contrata via PJ, e pode ser uma nova ferramenta, contratar a partir dessa nova modalidade, inventar que eles estão trabalhando com aplicativo, e você ter, então, uma nova categoria que ajuda na precarização do trabalhador, isso pode ter efeitos em outros setores econômicos, já que a Uber pode fazer isso, você pode ter, então, outras empresas fazendo, então, acho que é um risco um pouco complicado, essa criação aí de, algo que, na verdade, ninguém inventou a roda, porque todos esses benefícios já são garantidos, uma pessoa que trabalha com uma PJ pode, uma pessoa que trabalha com uma PJ poderia já pagar voluntariamente a Previdência Social, para você ter algum certo benefício, mas a gente tem esses pontos aí que merecem atenção, Débora. É um ponto aí que foi bastante polêmico, e deve ficar aí na centralidade da discussão por um tempo, até porque tem questões aí bastante importantes para serem discutidas e pensadas também, a gente até chama essa uberização do trabalho, justamente tirando essas proteções sociais, agora a gente tem essa ida, nessa toada de buscar essas proteções, mas ainda com questões ainda problemáticas dentro de tudo isso, que devem ser olhadas com mais rigor. Vamos olhar, então, o PMI do Brasil, que é importante, a gente tem ainda algum tempo, então, Débora, fala aí do PMI, que está voando como foguete, né? Exatamente, a gente teve aí, o Brasil está voando em relação aos índices de gerente de compras, a gente acabou de ver os índices de gerente de compras dos outros países, todos muito distantes do patamar de 50, abaixo, inclusive, do patamar de 50, na maioria dos casos, e o Brasil não só está acima do patamar de 50, como está bastante acima, né? Em todos os seus PMIs, então, em todos os índices de gerente de compras, então, de uma forma geral, aí o Brasil está com uma perspectiva muito boa para o mês de fevereiro, e aqui vale aquele lembrete, né? O PMI, o índice de gerente de compras, é como um termômetro da atividade daquele setor, ela mostra ali uma tendência, ela mostra para onde deve caminhar a pesquisa mensal, então, é realmente porque ele também é uma pesquisa, então, ele traz ali uma perspectiva, um termômetro para aquele setor, e a gente tem a primeira novidade que a gente teve ali, uma novidade muito positiva, que eu, inclusive, já tinha trazido para vocês, é o PMI Industrial, porque ele é o primeiro que sai, saiu na semana passada, e ele está aí em 54,1, um patamar que a gente não via há muito tempo aqui no Brasil, então, mostrando não só uma expansão, um crescimento do setor industrial, mas numa aceleração, né? Num nível de atividade bastante superior a de outros meses, então, aqui já chamando a atenção para esse ponto. Hoje saíram os PMIs de serviços e o composto, então, a gente tem aí o PMI de serviços, também mostrando um setor de serviços mais acelerado, mais aquecido, não só também na expansão, mas em um ritmo de expansão bastante importante, então, a gente vê aí o ritmo, o PMI em 54,6, mostrando realmente essa aceleração do crescimento do setor de serviços, então, isso tudo aponta para o mês de fevereiro mais positivo, quando a gente olha para a nossa economia urbana, seja no setor industrial ou no setor de serviços. O composto, que acaba sendo uma composição aí dos dois e traz alguns outros aspectos, está aí também mostrando uma economia no mês de fevereiro, então, uma atividade econômica aqui do nosso país, de uma forma geral, bastante acelerada, em 55,1, cada vez mais distante do patamar de 50, mas aqui para cima, no terreno da expansão. E quando a gente olha aí o histórico, a gente tem aí alguns meses, muitos meses, na verdade, que ficamos abaixo do patamar de 50, principalmente na indústria. Então, isso já mostra aí um sentido, aponta para a gente uma melhor atividade desses setores e da nossa economia. Em relação ao mês passado, eu vou trazer aqui muito rapidinho, em relação ao mês passado e ao ano anterior, a gente teve melhora em todos os pontos. Então, a gente tem uma, aí todos os PMIs subindo em relação ao mês passado, em relação a fevereiro do ano passado, o que mostra uma atividade aí bastante acelerada nos setores de serviços e no setor industrial, principalmente, que vinha com muita fragilidade. Então, uma melhora aí nessa sinalização, nessa atividade em relação ao ano passado e mês passado também. Vamos, então, agora para a abertura de mercado, cinco minutinhos para você falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente passa amanhã o relatório Focus, até porque não é muito importante, porque o mercado gosta de errar bastante nas previsões. Então, vamos para a abertura, que é mais fácil. Até para a gente falar que as perspectivas melhoraram do Focus. Então, a gente teve aí queda na perspectiva de inflação e crescimento aí um pouco melhor, mas a gente traz detalhes amanhã, a gente fica com essa dívida aí com vocês. A gente está tendo uma variação positiva no nosso Ibovespa. Isso vem muito puxado pelos setores mais cíclicos da economia, então, aqueles setores mais ligados à nossa economia doméstica. Então, aqui, mais sensíveis também a mudanças na nossa economia doméstica por dois pontos. A gente teve pie mais muito surpreendentes nesse mês, então, mostrando aí realmente um termômetro muito positivo para a nossa atividade econômica como um todo e também uma melhora no relatório Focus, que acaba ficando em segundo plano, mas que também é importante para melhores perspectivas aqui da nossa economia doméstica. E aí, a gente tem um outro ponto que eu colocaria como um segundo fator, que são os DIs e as Treasuries, aqui mais ligadas a ciclo de juros. Então, a gente tem tanto as Treasuries, os rendimentos dos títulos de governo lá dos Estados Unidos de 10 anos caindo nessa manhã, e a gente tem os nossos DIs futuros, e aqui está o vencimento de 2032, mas isso está acontecendo em todos os vencimentos, então, em toda curva, a gente tem uma redução da expectativa dos juros futuros. Então, a gente tem esses dois pontos também alavancando esses setores mais ligados à nossa economia doméstica. Então, aqueles setores mais conhecidos, então, consumo, construção, eles acabam respondendo mais rapidamente a esse tipo de movimento, e isso está contribuindo aí para a nossa Bolsa ficar no terreno positivo. Um outro ponto é que ontem a gente teve duas quedas aí na nossa Bolsa, e a gente caiu num patamar ali para perto de 128 mil pontos, que também começa a ser um patamar psicológico de piso ali, difícil de romper para baixo. Então, também traz um movimento comprador, principalmente nas ações que sofreram bastante nos dias passados, que foram justamente também essas ações mais cíclicas. Então, a gente tem um movimento de recuperação nessas ações, puxando o nosso Ibovespa para cima. Junto a isso, a gente tem o dólar em alta. Então, apesar de a gente ter um movimento positivo na nossa Bolsa, hoje o dólar está subindo junto, que não é um movimento muito típico aí, que a gente normalmente costuma ver o contrário. Bolsa em alta, dólar em queda. Isso está acontecendo porque essa semana a gente tem não só falas de Jeremy Powell, que devem trazer um peso grande para a condução de política monetária dos Estados Unidos, como outros dados por lá, também devem trazer ali algum sentimento em relação à condução de política monetária, e aqui a gente está falando de corte ou não de juros. Então, dependendo do que o Jeremy Powell falar, ele é presidente do Banco Central dos Estados Unidos, dependendo de como vierem os dados de mercado de trabalho, então mostrando ali o mercado de trabalho dos Estados Unidos, isso pode dar uma zedada ali. Então, o mercado está bastante preocupado em se posicionar e proteger justamente dessas notícias que vêm essa semana. E a gente tem o petróleo Brent sofrendo um ajuste em relação à alta de ontem, o que pode limitar a nossa alta do Ibovespa. Então, hoje um dia não tão positivo para as commodities, porque o mercado acabou se decepcionando um pouco com a China, e um dia de ajuste no preço do petróleo, que subiu bastante nos outros dias. Então, aqui isso pode dar uma limitada pelo lado das commodities, então das empresas mais ligadas à exportação. aí no nosso Ibovespa. Mas, num geral, o movimento, por enquanto, é positivo e puxado por ações mais cíclicas. Ótimo, Débora. Ontem a gente começou a divulgação da nossa live do dia 10, às 8 horas da noite, de uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha. Mas o resultado direto disso aí que aconteceu foi que as nossas caixas de mensagens, comentários em redes sociais, elas lotaram, ficaram cheias de denúncias de pessoas que sofreram com violência doméstica, e relatos bem pesados aí em relação a tudo isso. Então, hoje a gente também chama, além de tudo, uma conscientização para todo mundo aí, para todas as mulheres que já sofreram violência doméstica, e para todo mundo que testemunhou violência doméstica, então, uma chamada para o canal 180, né? Então, ligação, ligue para o 180, que é um canal de denúncia anônima, você vai lá, além de você poder denunciar o fato, você vai receber aconselhamento sobre como agir e como atuar, né? E a gente está aqui em nome do ICL, né? Tentando solidarizar todas as mulheres que estão abrindo essas histórias aí para a gente, aí muito comovente. Então, hoje a gente também está usando esse espaço para a conscientização dessa importante ferramenta aí de serviço, né? E a gente, vocês sabem aí que a gente vai, a gente vai mostrar, né, nessa história da Maria da Penha, e a gente, inclusive, separou, né, um trecho aí numa entrevista exclusiva que ela deu agora para o Eduardo, e a gente vai passar um trechinho aqui para vocês aí, para vocês... Não vai passar o trechinho? Não vai passar o trechinho, então a produção falou que não vai passar. Mas, de qualquer jeito, né, gente, a gente tem, então, além da Maria da Penha, a gente tem todas essas outras mulheres importantes que vão também falar na live, Marcia Tiburi, Manoela D'Ávila, Eliane Alves Cruz. Então, já clica no link aqui, se inscreve aí, porque vai ser importante, não só para as mulheres, porque as mulheres sofrem, né, então vai ser um relato pesado, mas para os homens, principalmente aí, que são os responsáveis por toda essa violência contra a mulher. Quem sabe a gente educa um pouco com essas cabeças duras aí que tem pelo mundo, né, Débora? É, e é muito triste, né, e a gente vê essas denúncias tão comuns aí entre as mulheres, e a gente está falando aí da semana, dia 8 de março, que reforça que a nossa luta aqui, enquanto mulher, só continua. Então, é uma live aí, uma conversa importantíssima, não deixem de se inscrever para conhecer a fundo dessa história, e também vamos pensar aí nessa luta nossa que está tão longe de ter um desfecho e a luta continua, e a gente vê isso reforçado aí no comentário de vocês. Agora vocês ficam o quê? Com o Rolê ICL, né, então agora com o Guga Noblar e o William De Luca, vocês estão aí em excelentes mãos aí a partir de agora. Amanhã a gente volta, a gente vai trazer o Focus e vamos falar de endividamento que acabou ficando aí de lado, né, a gente ficou para amanhã. Então, a gente vai se endividar aí com vocês e falar de endividamento e trazer os dados aí em detalhes do Focus para vocês amanhã. Então, um beijo, até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Uma das especialidades da extrema-direita é a tentativa de destruir reputações. Eles querem reescrever a história de grandes defensores dos direitos humanos, como é a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma sobrevivente da violência doméstica e ela é alvo constante daqueles que tentam mudar a história e tentar diminuir a gravidade do crime que ela sofreu. Ainda hoje, a Maria da Penha, que dá nome a uma lei, conta a história dela para que outras mulheres e outras crianças não passem pelo mesmo que ela passou e correr perigo dentro da sua própria casa. No dia 10 de março, às 8 horas da noite, um domingo, a gente convida você para ouvir um relato poderoso e inesquecível. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha para ouvir a verdade sobre a sua história de luta e de sobrevivência. Esse vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Para não perder essa aula que vai ser aberta, online e sem replay, você se inscreve no link aqui desse vídeo. Chama seus amigos, as suas amigas também. Ninguém pode perder esse debate. Eu vejo você lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri